Olá galerinha do YouTube, aqui no STV na área Bom galera, vou trazer aqui uma nova dica pra vocês hoje Galera, a dica de hoje vai ser como tá tirando o risco As arranhões da latra aí do carro, galera Ó, como eu falei, a gente vai ensinar aqui hoje É bem capaz, galera, que não saia ele totalmente Mas ele vai melhorar muito, ó Vejam bem como que era o risco, ó Vou passar bem pertinho aqui pra vocês, ó É um risco bem fundo até Então a gente vai tá ensinando hoje Como tá tirando esse risco aqui hoje, galera, beleza? Quem gostou da ideia, já deixa o joinha Se inscreva no meu canal E acompanha, galera, o passo a passo De como tá tirando esse risco, beleza? Bom galera, ó Então o que vai ser a primeira etapa que vocês vão fazer aqui nesse caso, galera? Primeiro caso, vocês vão lavar o risco, galera Lava bem a lateral onde vai ser tirado o risco, ó Lava bem Eu não vou mostrar passando sabão, galera Mas vocês pegam Eu vou pausar aqui agora Eu vou passar um sabão em todos os riscos Que eu vou deixar bem limpinho Porque a gente vai fazer um polimento nessa área Pra tentar tá tirando esse risco, beleza, galera? Então, ó Já vou ensabar, não vou mostrar em saboana Que não tem necessidade E já volto com vocês Depois que o carro estiver lavado e seco aqui, galera Vocês lavam e enxugam, beleza? Onde tá o risco Já volto aí com vocês Agora eu já lavei o carro, ó Como vocês podem ver Infelizmente, galera, o que deu pra perceber? Onde tá esse risco mais forte Que ele não vai sair, ó Que penetrou Nesses brancos é bem capaz que ele saia Mas aonde ele penetrou Infelizmente não vai dar pra sair, galera Mas acompanha o vídeo Vamos ver como vai ficar os resultados Vamos ver quem sabe ele já melhora bem Primeiro então, galera Vocês vão usar a massa de polir número 2, galera, ó Depois eu coloco a foto da latinha Pra vocês saberem qual que eu tô falando Essa que tá aparecendo agora, ó A massa de polir número 2 Vocês pegam um paninho E passam um pouquinho de massa de polir número 2 Que a gente vai fazer aqui em duas etapas, galera Primeiro a gente não vai tentar Vai fazer sem lixar Pra ver se sai na mão Caso os mais grossos a gente faz lixando Daí depois, beleza, galera? Acompanha aí Aí, galera Voltando aqui, então Já peguei um pouquinho de cira Passei no pano, ó Aqui, galera Deu pra ver que aqui tá mais Não tá tão fundo Então aqui pode ser que melhore bem, galera Ali, infelizmente, galera Ficou muito fundo Então não vai sair Mas, ó Vou fazer aqui pra vocês, ó Movimento circular Você faz bem forte, ó Ó Vai fazendo, vai fazendo Ó Vou fazer só essa partinha Pra vocês verem a diferença Como já vai melhorar o risco Ó Vai fazendo movimento circular Bem forte Ó Beleza? Ó Vou pegar agora um outro pano, galera E vou tirar o excesso Pra vocês verem Como já melhorou bem Essa parte onde tava riscado Como já vai sair bem o risco aqui Não vai sair 100%, galera Mas já vai melhorar muito No caso de vocês Pode ser que já resolva 100% Ou já melhore muito Vou pegar um outro pano lá Não vou dar na pausa, galera Esqueci que o pano já tá aqui, ó Agora vocês vão pegar Um paninho de microfibra Bem macio Bem limpo também Só ajeitar ele aqui Ó Vamos fazer tipo uma bolinha, ó Deixar uma bolinha bem lisa aqui, ó E vocês vão fazer movimento circular Lá no Onde nós acabamos de aplicar a cera aqui, ó Aplicamos nessa parte aqui, ó Vem limpando Ó Como vocês podem ver Eu limpei de qualquer jeito Onde tinha o... Ó Onde nós fizemos Tá bem mais forte Onde nós acabamos de aplicar Já melhorou muito, galera Mas isso é uma das etapas Depois a gente vai tentar lixar Ver se vai melhorar ainda Então acompanha aí, galera, ó E o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou... Ó Vou terminar agora Esse pedacinho aqui Vou fazer mais um pedacinho de trás Pra vocês, galera Que é muito grande o risco Só pra vocês... Pra mostrar pra vocês também Depois a gente vai Pra próxima etapa Vou pegar um pouquinho de cera aqui, ó Ó Ó Pegar um pouquinho de cera aqui, ó Galera, ó Eu tava avaliando aqui o risco, ó Vou ver se ele sai Ó Esses que é mais fininho Você passa a unha, assim, ó Se você sente que para na unha Infelizmente ele gastou a pintura Mas, ó Vamos fazer esse aqui, ó Que tá mais raso Ó Deixa eu focar aqui pra vocês verem, ó Vamos fazer, então Movimento circular, ó Ó Bem forte Porque tem que tirar esse risco, ó Bem forte, ó Ó Movimento circular bem forte mesmo, ó Bem forte, bem forte Eu vou fazer uma lemar, galera Depois, cara, eu vou caprichar E vou mostrar pra vocês Como que ficou o resultado Mas, ó Ah Bem forte, ó Aqui já melhorou Demais, galera, ó Vamos ver aqui Ó Pode ser que no seu já resolva Não pode ser que não seja Tão pior igual o meu Que aqui, infelizmente, é coisa Mas, ó Aquele risco ali Saiu tudo Ó Que é da lata aí do carro Beleza, galera, ó Ficou bem forte aqui Vou pegar agora um pano aqui Eu não vou dar nem forte no vídeo Pra não falar que a gente tá com Com truta Ó Peguei de novo o paninho de microfibro aqui, ó Ó Como vocês podem ver Aqui que nós acabamos de aplicar A massa de polímero número 2 E aqui a gente não fez ainda, ó Então, ó Passa, ó Praticamente o risco já saiu, galera, ó Mas, cara, ainda tem mais etapas Que vai melhorar alguma Eventual Coisa que ficou nesse carro Mas, ó Lembra que tinha o risco ali, ó Desapareceu Só ficou o resto aqui agora Que eu não fiz ainda Ó Ó, que bom Que aqui pelo menos já resolveu Ó Bom, galera, então é isso Então, o que acontece agora, galera, ó O risco ali é muito grande Como eu falei pra vocês Ele é gigantesco Ó Ó, ó Aqui ainda Vou ter que fazer tudo isso aqui E onde nós já aplicamos ali Já sumiu O que que eu vou fazer aqui agora, galera Eu vou fazer em todo esse risco aqui Com a massa de polímero número 2 É que eu não tô Eu não tenho muita memória E vai demorar muito também Vou fazer bem Vou caprichar bem Vou fazer tudo E a hora que eu já tiver feito tudo Que praticamente ele vai desaparecer bem Eu volto com a segunda etapa com vocês Que a gente vai passar a ser de alto brilho, galera Mas acompanhando a final Que ainda depois eu vou mostrar lixando Os pontos que não saiu Pra ver se vai resolver com a lixa Beleza? Então fica aí com nós Eu já volto com vocês Com a segunda etapa Estando aqui agora Eu já apliquei a massa de polímero número 2 Em todo o carro aqui, ó Eu apliquei uma limar, galera Que eu percebi que algumas partes não iam sair Mas, ó Já melhorou muito Tem parte que sumiu Ó Tem parte que o risco O risco praticamente desapareceu E tem parte que ainda ficou, galera Então, ó Como vocês podem ver Vocês já lembram como que tava Acho que tem um vidinho aí Um vídeo, ó As fotos Vou colocar aqui pra vocês E, ó Como que tava o risco, ó E como agora ficou só Em algumas partinhas, galera Essas partinhas que não resolveu, galera Depois eu vou fazer lixando Mas só pra não ficar Sem concluir a próxima etapa Que vocês Por exemplo Vocês começaram a fazer aí na casa de vocês O passo a passo Sem lixar aí E eu não continuo ainda, galera Então vamos continuar aqui Só pra finalizar o vídeo Depois eu lixo ele de novo Só pra mostrar pra vocês Bom, galera Nessa etapa aí Depois que você já tiver aplicado Toda a massa de polímero 2, galera Que é essa daqui, ó Massa de polímero 2 Depois que você tem aplicado Toda a massa de polímero 2 Com paninho Tirado todo o excesso Dado o brilho Vocês vão partir agora Pra cera de alto brilho, galera Beleza? Ó, a cera de alto brilho Que eu falo, galera É essa aqui, ó Que você encontra Que você encontra em qualquer supermercado Não precisa dessa marca Pode ser outras marcas Mas eu gosto dessa marca Que não tá me patricionando Mas eu gosto dela É só você procurar no supermercado Assim, ó Cera de alto brilho, ó Proteção e brilho Esse espaço Só pra... Vai ajudar a tirar os riscos E vai proteger também Onde a gente acabou de fazer O polimento Então, galera Ó, eu já vou preparar aqui Um paninho com um pouco de cera E já volto aí com vocês Aplicando no... Bom, galera Agora não tem tanto segredo É que eu tô fazendo a minha rapidão, galera Que eu tô ansioso Pra querer fazer logo Na próxima etapa Ver se vai resolver Esses problemas aqui, não Como vocês podem ver Que ainda tá bem feio, galera Então aqui que a gente vai precisar lixar O resto praticamente Quase desapareceu os riscos Ó, mas aonde tá o risco agora? Ó, o meu aqui no meu caso, galera Não resolveu muito Porque o risco foi bem fundo Vocês vão passar em movimento circular Em toda a área, galera, ó Que vocês acabaram de aplicar, galera Ó, vocês vão fazer Vão fazer em movimento circular Bem forte, galera, ó Aqui no vídeo Eu não vou caprichar tanto Pra vocês não... Até não fazer o resto Lá você não vai atrapalhar Ó, fica bem forte Em movimento circular Onde você acabou de fazer Pra puxar o brilho, ó Ó, naquela parte mesmo Que praticamente o risco sumiu, ó Bem forte mesmo, ó Em movimento circular, ó E daí se ficou com risquinho Ele já sai daí Beleza, galera? Daí depois que você ter feito isso Vocês vão pegar A franela Ó, a franelinha Espero que no caso de vocês Já resolva só com essa primeira etapa No meu caso, galera Como vocês podem ver Resolveu algumas partes Algumas partes não Ó, é que eu também passei De qualquer jeito Que é a massa de polírio Número 2, galera Por caso que eu já vou lixar Então eu vou ter que fazer Praticamente todo o processo De novo Ó Vocês passam no brilho Ó, no meu caso Até resolveu bem Ficou mais feio Esse aqui mesmo Que eu não sei O que eu vou ter que fazer Não sei se vai sair Na próxima etapa Ou eu vou ter que mandar Fazer aí uma Uma repinturinha ali Uma micropintura Nesse risco Beleza, galera? Então acompanha aí Agora então A gente vai pra próxima etapa Que é lixando, galera Vou pegar os materiais E já volto aqui Pra mostrar pra vocês Como que vai ser Lixando esse risco Beleza? Aqui, galera Agora eu já posicionei Aqui no tripé Pra ficar um pouquinho melhor Pra vocês estarem Podendo ver, galera Ó, galera Então vamos Sem enrolação O que a gente vai precisar Agora nessa etapa, galera? A gente vai precisar De uma lixa 2000 de água, galera Que é essa lixa aqui, ó Número 2000, galera Que é uma lixa muito fininha, galera Praticamente ele não vai gastar Quase nada É só pra gente dar mesmo O acabamento Beleza, galera? Então eu já vou destacar aqui Um pedacinho da lixa Da lixa 2000 E já volto com vocês Mostrando como que aplica Daí no risco todo Beleza, galera? Bom, galera Já recortei um pedacinho De lixa ali, ó O que vocês vão fazer agora? Deixa eu focalizar aqui Pra vocês verem melhor Ó Deixa eu chegar um pouquinho Mais perto aqui Pera aí Deixa eu só focalizar aqui A câmera, galera Pra vocês terem um ângulo Um pouquinho melhor, ó Acho que ficou bom Ó, como vocês podem ver O risco tá aqui, ó Aqui tinha um risco Mas com Só com a Passando a massa de polir Número 2 Ele já resolveu Deitar, ó Tem ponto que tem risco Tem ponto que não Tem ponto que tem risco Então o que a gente vai fazer, galera? A gente com água corrente, ó A gente vai pegar água Vai passar bastante água Vai passar água na lixa E vai passar com água corrente E lixando ao mesmo tempo Beleza, galera? Vou fazer aqui pra vocês, ó Só que não tem necessidade, galera Lixar onde tá bom Lixa só onde tá o risco O risco, ó Vou pegar e fazer tipo Um dedinho aqui, ó E vou lixar só onde tá o risco mesmo Beleza, galera? Ó Ó, o risco tá aqui, ó Ó Com água corrente Vai Ó Vai lixando, vai lixando aqui, ó É que aqui tá um pouquinho ruim de fazer, galera? Como eu tinha passado a ceira de alto O brilho tá bem lisinho Ó Ó Faz uma venda circular Só onde tá o risco Depois eu seco e mostro pra vocês Como ele ficou embaçadinho Daí onde tava o risco Ó Acho que não tá nem mais pegando Ó, bom, galera Agora se não tem muito o que falar Eu vou continuar riscando Eu vou deixar essa câmera aqui Depois eu acelero o vídeo Pra não ficar muito longo Pra vocês verem E vou mostrar o lixando até o final lá Só vou deixar a câmera posicionada aqui Beleza? E agora acompanha Vou colocar a musiquinha de fundo E vou Vou colocar a musiquinha de fundo E vou lixando E vou gostando pra vocês bem rápido Eu passo, não vou falar nada Só vai entrar a música E vai entrar o vídeo bem rapidinho agora Beleza, galera? Acompanha aí, então Acompanha aí, então Lembrando, galera Não é pra lixar forte É pra lixar bem de leve mesmo Bem de levinho, beleza? Não é pra funcionar É só pra Bem de leve E não tá o risco E aí E aí E aí Bom galera, voltando aqui com vocês agora Como vocês podem ver, agora eu já enxuguei Ele ficou tipo uma marca da lixa ali Onde eu só fiz um risco, vou fazer de fora a fora Aqui pra vocês verem Já lixei todo o carro Lixei e já enxuguei galera É muito importante pra vocês enxugarem a água que ficou No carro, beleza? Lixei tudo aqui Agora galera A gente vai repetir todo aquele processo Que é Passando a ser a massa de poli número 2 Galera, em tudo aí, beleza? Eu vou fazer aqui o comecinho do vídeo Com vocês Deixa eu mostrar aqui melhor Infelizmente galera, já deu pra ver que aquele preto não vai sair Mas o resto, aquele que vai sair, vai melhorar muito Então acompanha aí o vídeo Bom galera, voltando aqui Já peguei a massa de poli número 2 E um paninho E vou fazer aquele mesmo processo que a gente fez no começo do vídeo Depois de ter lixado o risco Beleza galera? Mas ó Aqui no meu carro já lixei tudo Mas no caso de vocês Lixe é só onde ficou o risco mais forte Se já saiu numa massa de poli número 2 Não precisa lixar, beleza? Aí que eu já sou chato Vou fazer tudo aqui ó Aqui já tinha saído o lixei de novo Ó Pega a massa de poli número 2 ó Ó Aqui tá bem fosco Deixa eu Deixa eu focar fazer aqui ó Ó Aqui tinha o risco também Mas ó Vou fazer até aqui Onde tá o fosco da lixa Não tem perigo de lixar Meu carro é novinho Eu tô lixando aqui pra vocês Vê que não tem perigo Ó Só vocês fazerem a etapa certinha Que não tem perigo de Coidar E lembrando galera Pode ser que no meu caso Que não resolva muita coisa Que o maluco que riscou aqui Biscou bem forte mesmo Com uma pedra aqui Que penetrou na pintura Só que eu vou ver Vocês são um risquinho bobo Passou um galho Passou um Sei lá Um motoclayer na parte prática Pode ser que já saia Então Então tô fazendo esse vídeo Espero que ajudem vocês Vocês vão fazer bem forte Eu vou fazer de malemar galera Aqui só no comecinho Aqui Pra vocês poderem ver Aqui que lembra O risco começava aqui Já saia Essa parte aqui galera Faz até barulhinho Deixa eu ver se dá pra vocês escutarem Ó Fez barulho galera Esqueça Não vai melhorar Não vai sair Mas vai melhorar Vocês vão ver o resultado No final do vídeo galera Beleza Mas o vídeo não fica longo Como eu já fiz Essa primeira etapa No começo do vídeo Passando a massa Tipo o número 2 Eu vou passar em todo o resto Do risco Como vocês podem ver Tá agora o negócio da lixa Agora o que acontece A gente vai ter que passar bem Pra tirar todo Embaçado da lixa E ver se o risco agora Vai sair de vez Beleza galera Então só vou finalizar Então só vou finalizar Essa pedacinha aqui com vocês Pra não ficar Um vídeo pela metade Ó E qualquer dúvida galera Esqueci de falar alguma coisa Comenta aí Que eu respondo todo mundo Vocês podem ver nos meus vídeos Eu não deixo ninguém Sem responder Cara Só se o cara Vim com grosseirinho Hoje eu não respondo mesmo Beleza galera Ó Ó Aqui Praticamente saiu o risco Beleza Eu vou tentar dar uma caprichada Aqui mas tá duro galera Ai Dá até dó Vou ter que fazer Algum esquema aqui Mas com fala Que eu não queria Ter que fazer Eu achei que no polimento Era essa aí Mas ó Beleza Ó Essa parte de risco aqui Saiu Só dali pra lá Que não Tem mesmo Acho que não vai ter Muita O que fazer Mas em todos os casos Eu vou fazer Toda a lateral do carro galera Que agora eu vou tirar Toda embaçada da lixa E vou tentar tirar Esse risco E daqui a pouco Eu volto com vocês Com a outra Etapa Que é passando A cera de alto brilho Beleza Fica aí no final Vocês vão ver Se esse risco Vai sair ou não No final do vídeo Eu vou colocar Uma foto Ou um vídeo Mostrando antes e depois Beleza galera Valeu Vou mostrar aqui pra vocês Eu já apliquei a massa De polir número 2 Em todo o carro Já melhorou muito galera Já Como vocês podem ver Praticamente em suisco Saiu bem Infelizmente galera Esse mais forte Que não saiu Mas ó Ele melhorou muito 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 mesmo galera E agora a gente vai passar A cera de alto brilho Que vai ajudar mais ainda Se ficou alguma Uma sombrinha Alguma coisa Ele vai ajudar a tirar também Beleza galera Tá acabando a memória do mistério Então vou ter que gravar Rapidinho aqui Então eu já volto com vocês Com a próxima etapa Que é aplicando A cera de alto brilho Agora Depois que a gente já aplicou Já lixou E aplicou a massa de polir número 2 Beleza galera Agora a terceira etapa Agora a terceira etapa É passar a cera de alto brilho Beleza Já volto com vocês Bom galera Já peguei um pouquinho De cera de alto brilho Aqui ó Passei no paninho Agora a gente vai aplicar Em toda toda a lateral galera Não tem tanta necessidade De tá mostrando Pra vocês aqui O aplicando Só vou fazer um comecinho E vou pausar Que como eu falei Tá acabando A memória do meu celular Ó Vocês vão pegar E vão passar tudo aqui ó Em todo Todo risco Beleza Ó Mas lembrando Pode passar bem forte Que ajuda Se tiver algum risco Ele vai ajudar a tirar Ó Ó Só que eu passei muito Aqui ó Já passa em toda a lateral Já aproveita Da me serada Numa área maior já ó Voltando aqui rapidinho Eu quero mostrar pra vocês Como que ficou o resultado Bom galera Tô aqui um pouquinho de longe Pra mostrar pra vocês Ó Antigamente galera O risco pegava A parte de baixo Que ia subindo Subindo E fazer isso daqui galera Infelizmente Só ficou esse pedacinho Que é o mais preto galera Se você chegar bem perto Tem parte que dá pra ver Mas ó De longe galera O risco praticamente sumiu Infelizmente Só aquela partinha ali Debaixo que era o farol Que tá dando pra ver Mas ó Foi muito bom galera O resultado Já ajudou muito Como melhorou o risco galera Deixa eu mostrar Mais de perto aqui Infelizmente Esse que foi o mais grave Do meu carro galera Não vai ter O que fazer Eu vou ter que mandar O cara fazer uma micro pintura Aqui Ainda bem que tem os vincos aqui Então dá pra fazer Só no vincos Pra não precisar tirar A cor original do carro Tem lugares bons Que faz Hoje em dia Serviços de qualidade O cara só faz Nesse vincinho aqui galera Ou até mesmo no risco Então eu vou ver ainda Se tiver algum parceiro Que possa ajudar A nós Mande nos comentários Alguma parceria Mas tamo ai galera Já resolveu bem No meu caso Como eu falei Não resolveu 100%, 100%, 100% Mas já resolveu muito galera Então agora Fique com as fotos De como ele era Como tal Essa lateral aqui Praticamente galera Vou colocar uma foto agora Só pra vocês compararem Como que ela tava Olha E como que ela ficou galera Praticamente não dá nem pra ver O mais feio mesmo galera Foi esse Esse não teve Cura mesmo Então eu tô aqui galera Tô aqui pra mostrar O que deu certo E tô aqui pra mostrar O que não deu O que deu certo E o que não deu certo Aqui não esconde nada Beleza galera Então ó No caso de vocês Igual eu falei Pode ser que resolva 100% Ou vai melhorar muito galera Mas tava feio Tava de fora a fora Aquele marco na feia Só ficou aquele Aquele mais Aquele na frente Então chega de enrolação galera Fique aí com as fotos Do ano depois Veja a comparação Completa aí Pra vocês verem Como já mudou Então não se inscreva Se inscreve no canal Tem dicas novas Toda semana aqui no canal galera E no final do vídeo Eu vou deixar algumas sugestões De dicas pra você fazer No seu carro Ou na sua moto Beleza galera Quem gostou Deixa o joinha Se inscreva no canal Aquiles TV Falou Valeu galera Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri